Nós continuamos aqui falando sobre essa tragédia porque a gente está aqui desde as primeiras horas do dia acompanhando essa ocorrência da polícia envolvendo aí o assassinato desse trabalhador durante uma ação criminosa, um atrocínio, né, segundo a polícia, roubo seguido de morte e vocês perceberam que antes da gente ir para o intervalo, a gente já estava aqui conversando com o João que está do lado aqui, ó, dessa mulher pode mostrar aqui, pode mostrar aqui olha o semblante dessa mulher ela é a esposa da vítima de 30 anos desse vigilante João, que informação que você tem junto à família dessa situação enquanto a polícia está trabalhando, a gente está junto com a família aí acompanhando essa situação e tentando ter mais informações sobre esse crime aqui na nossa cidade mais uma vez aí, gente, é o seguinte enquanto o João está preparando, ele está preparando lá enquanto ele se prepara para conversar com a esposa da vítima você está acompanhando imagens aí do momento em que os corpos eram tirados lá do local quando eu digo corpos, porque morreram aí nessa ação criminosa a vítima de 30 anos, o vigilante e um dos bandidos é que teria sido acertado pelo vigilante isso ainda está sendo apurado ainda não se sabe, tem a possibilidade quem sabe também quem atirou contra o vigilante não pode ter acertado também o companheiro é uma possibilidade também claro que isso vai ser esclarecido mas um bandido morreu, levou um tiro na cabeça e infelizmente o trabalhador morreu também com dois tiros disparados por esses criminosos que invadiram o local e enquanto trabalhava, ele foi morto por esses bandidos João, me ouve agora? O álcool está ok? que informação que você tem junto à família? conta aí pra gente, meu querido estou te ouvindo estou te ouvindo, peço desculpas a gente teve um pequeno probleminha técnico e aproveito pra agradecer a Ana Laura que está com a gente aqui ao vivo pela generosidade de falar com a gente a Laura foi casada com o Leandro há 11 anos ela está me contando que a empresa acabou de informar que já está prestando essa assistência para esse velório, né? sim, eles me ligaram, me falaram que já entraram em contato com o pessoal lá da funerária do cemitério e eles já estão fazendo esses trâmites agora eu estou indo lá na funerária para saber qual vai ser o horário como é que vai ser todo o procedimento a gente está falando aqui bem próximo ao Instituto Médico Legal aqui de Uberlândia onde foi feito esse trabalho de documentação na manhã de hoje uma manhã muito difícil, né Ana? não foi fácil não não foi fácil não não está sendo fácil e não será fácil mas tentaremos superar ele trabalhava como vigia há muito tempo já? ele entrou na empresa quando foi praticamente o primeiro emprego dele e desde então ele já está com ela já há um bom tempo ele começou como porteiro e depois ele fez a parte de vigilância de vigilante ele deve ter em torno de oito anos nove anos, oito anos de vigilância a maior parte do tempo nessa vigia noturna que ele fazia? isso, ele sempre trabalhou à noite sempre trabalhava à noite gostava da profissão, Leandro? era a coisa que ele gostava de fazer mas não era exatamente a coisa que ele queria terminar de trabalhar a vida por partes era meio pela questão financeira mesmo que é um salário razoável, né? então é... mas... Diana, você estava me falando que as pessoas deram bastante suporte na manhã de hoje você estava fazendo inclusive esse agradecimento, né? o pessoal conseguiu ajudar com que esse velório acontecesse, é isso? é, então a gente já tinha o plano funerário, né? então essa parte a gente conseguiria arcar a gente só não tinha mesmo, era o local para enterro o septamento mas a empresa ela já vai estar organizando isso aí então assim, eu agradeço todo mundo, né? que nos ajudou que está nos ajudando agradeço demais as mensagens que estou recebendo não estou conseguindo responder todo mundo é... e veremos como é que será os próximos dias muita gente já dando apoio com você aqui está acompanhado da família, né? sim, a minha família está toda comigo a gente está tentando manter os pés no chão porque, né? apesar de tudo eu tenho uma menininha de 5 anos então eu tenho que dar o suporte para ela a gente deseja força desse momento já junto com a família Júnior, quando a Ana estava conversando aqui com a gente ela quis aqui fazer esse comentário aqui no Balanço Geral ao Vivo para justamente trazer esse agradecimento porque é muita gente entrando em contato não só através das redes sociais que vem acompanhando esse caso triste e a luta agora, ela consegue agora vai resolver a questão burocrática de velório mas uma luta por justiça que continua né? é, assim eu não desejo mal para ninguém porque não sou eu que tenho essa função, né? mas eu espero que as pessoas que fizeram isso tenham consciência em plena consciência de que ele deixou uma família com sonhos então é mas eu não desejo mal a eles espero que eles sigam o caminho deles e se a justiça for feita vai ser essa se precisar a gente vai estar junto aí para a gente dar força nesse momento, viu? conta com a gente muito obrigado vou te acompanhar aqui na sombra Júnior, então a gente conversou com a Ana esposa do Leandro vítima desse triste fato que aconteceu nessa quarta-feira aqui em Uberlândia agora ela vai seguir inclusive para a funerária para continuar esse trâmite quarta-feira fugiu totalmente dos planos dessa família e e muito triste mas a gente tem aqui um relato de agradecimento a todo mundo muito obrigado, viu? vou voltar vou voltar com você aí no estúdio Júnior para acompanhar a Ana até uma sombrinha aqui ô João por gentileza eu sei que está difícil só faz uma pergunta para ela que é interessante a gente ajudar a entender em algum momento ela conversou com ele talvez antes dele ir para o serviço ele sabia dos riscos claro o trabalho de vigilante não é fácil mas ele entendia esses riscos e infelizmente é uma profissão que tem esse risco e esses homens e mulheres trabalham com essa sombra infelizmente de dar de cara com o criminoso de dar de cara com o bandido e está ali exercendo a tua função ela chegou em alguns momentos conversar com ele sobre essa profissão claro que eu acredito que ele estava se preparando para envolver cada vez mais e cumprir o seu ofício ele cumpriu o ofício dele pergunta para ela para a gente saber um pouco do sentimento dele em alguns momentos claro que ela deve ter conversado com ele sabendo dessa difícil missão que é a missão do vigilante Ana, o Júnior no estúdio ele reforçou da importância do trabalho do vigilante essa profissão que o Leandro exercia ele chegava a comentar com você ele fez uma pergunta ele chegava a comentar com você sobre os riscos dessa profissão trazia alguma realidade ali difícil dessa realidade? Sim, havia vários mais ou menos três plantões atrás dele que ele chegou em casa inclusive até nem conseguiu dormir pelo fato de que eles entraram acabaram roubando algumas coisas e hoje pela manhã inclusive quando eu vi que ele não tinha chegado em casa eu já meio que esperei que talvez pudesse receber uma notícia mas não essa eu e mandei mensagem para ele ele não me respondeu a última visualização dele no WhatsApp era por volta de uma hora da manhã e aí tentei ligar mas ele no caso não atendeu e aí o pessoal logo o pessoal da empresa queria falar quis falar comigo e vindo me dar essa notícia extremamente difícil o expediente ele costumava ir mandando mensagem para falar como estava a situação tinha esse costume? a gente mandava mensagem por volta até meia noite mais ou menos que era a hora que eu ia dormir então eu ia dormir dava boa noite e após isso ele não ficava me mandando mensagens ele só me mandava mesmo até porque se não eu trabalho de dia ele trabalha à noite então ele talvez poderia me atrapalhar a dormir da mesma forma eu também fazia com ele enquanto ele estava dormindo a gente não não se comunicava nesses momentos a não ser que fosse uma coisa urgente Obrigado por sua participação Júnior posso liberar a Ana aqui? Claro pode sim João agradece a ela pela gentileza de falar conosco mesmo nesse momento tão difícil força a família força a família e que ela saiba que nós estamos do lado dela nós estamos do lado da família e cobrando das autoridades uma resposta porque eu tenho certeza que a família quer a partir desse momento é justiça então